Fala minha galera do YouTube, beleza? Aqui é o FalaLegoBR trazendo mais um vídeo E hoje galera a gente vai criar uma nova série Aqui lutando contra Mobs do Minecraft Então já vai deixando o like Compartilha com seus amigos Então Por favor compartilha com seus amigos Agora A meta de 60 Vamos lá galera E a gente também Já pegou os itens Aqui para a gente lutar Contra o Iron Golem A gente já está com 37 de x Cadê, cadê? Aqui o baú Aqui já está os itens dentro do baú Tá galera? Aqui ó Tem a roupa do Naruto que a gente vai usar Aqui os poderes Charupei, Charupei, Charupei Vai A, E Pronto Virei o Naruto Já estou pronto Agora vou usar aqui Os E aqui Vai galera lutar em um Dois Três Tá preparado? Vai Eita Pegando Acertei ainda Vou lutar contra o Iron Golem Acho que eu vou matar ele Pá Toma E galera Por favor Dá like aí Tá bom Bater um Record de like Tá Vou acabar com você Com a Raza Zenga Raza Zenga Toma Ah Você não Você não Você é fraco demais Toma Toma Aê Matei Matei Sopró Uhum Eee Matei Yeee Uma coisa Por que o Arangola E dropou a flor? Não sei Mas então galera Esse vídeo vai acabando por aqui Se você gostou Dá like Compartilha Tá Eu tô meio louco Tá Então Obrigado galera Por assistir Tá E comenta aí com seus amigos Tá Comenta aí Se você gostou do vídeo Quer mais ser assim Comenta Tá Então Fui Eee Ó Eu quero que você bata uma Uma Então fui Falou Eu quero que você bata uma Eu quero que você bata uma Eu quero que você bata uma